Agora presta atenção nessa história. A audiência de custódia vira caso de polícia. Já é, né? Porque a audiência de custódia é por alguém que foi preso. Mas se torna ainda uma confusão maior. Isso por conta da família do homem que estava preso. A mãe, a atual esposa, chegaram para acompanhar o depoimento. Logo depois, a ex-mulher também entrou no fórum. Repara que situação. O encontro das duas não foi nada amigável e a confusão foi parar na oitava delegacia de polícia. Deu pra entender? O cara foi preso. A mãe do cara chega junto com a esposa do cara. Deu pra entender? Sogra, nora e sogra, né? Do rapaz que está lá. A mãe e a esposa chegaram para acompanhar a audiência de custódia. De repente, quem chega? A ex. E aí o pau quebra dentro do prédio da justiça, né? Dentro desse prédio do tribunal de justiça que foi do fórum. Pronto, essa é a palavra. Obrigado. O pau quebrou. Douglas Magalhães tem as informações. O pau quebrou dentro do fórum Gumercido Bessa na manhã desta segunda-feira. Um homem que está preso no Copencan iria ter uma audiência. A esposa foi para o fórum, mas a 02, a ex, também compareceu. As duas se cadastraram e partiram para ir para a audiência. Foi quando elas se encontraram. Um olhou para a outra e perguntou, eu falei que você não viesse. E a partir daí, começaram a se estapear. Trocando murro, foi um problema sério. A polícia teve que intervir, a polícia que trabalha no fórum, na tentativa de que as duas parassem. Teve até tamanco. Uma delas saiu ferida. A mãe do rapaz que ia ter a audiência de custose, essa moça aí. A senhora pode falar comigo? O que foi que aconteceu? A menina, a outra pediu para ela não ir, que é a esposa dela, que é ex da outra. Ela pediu. A outra não ouviu. Aí chegou lá, ela pegou, deu a cara para a mulher do cara. Aí ela não contou a história, sentou a mão. Deitou o braço. Foi. Aí a polícia pegou as duas. Pegou as duas. Isso poderia ter sido evitado, né? Com certeza. Se a outra tivesse ouvido a mulher do cara, né? A outra é ex. É, a ex. E o que é que ela quer lá ainda? Bom, segundo a mulher dela, ela disse que ela não ia assistir a audiência. Ela queria ir ver o marido dela. Você que estava presente lá, teve muito tapa? Bom, a minha nora deu-lhe uma mãozada, que ela virou e disse, você bateu na minha cara. Ela partiu para a minha nora. Daí o pessoal já chegou, já partiu. Ele não chegou a ver nem a uma, nem a outra. Ele não tem culpa de nada, ele não viu a atual, não viu a ex. Ele não viu nem eu que sou mãe. Está aí, portanto, a situação. O negócio foi feio lá dentro do fórum. Depois da catraca, quando as duas se cadastraram para entrar para ir até a vara, onde o filho dela seria ouvido, foi que começou a confusão. Muito tapa, teve uma que saiu, inclusive, ferida, porque levou um golpe de tamanco na testa. As duas foram levadas para a oitava delegacia metropolitana. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Obrigado. Obrigado.